Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias mais uma vez Estamos aqui pra falar sobre esse filme chamado Hereditário Um filme, nossa, um filme que me deixou, digamos assim Aquela coisa, o tempo todo, aquela coisa esperando acontecer alguma coisa E você fica confuso O filme inteiro, não sabe bem o que esperar do filme É meio estranho o filme, o filme é hereditário Começa tudo com a história de Charlie, que é uma menininha Não sei que defeito que ela tem no rosto Ela tem um, tipo, o rosto dela é meio deformado Meio estranho, não sei qual defeito exatamente dela Né, esse menininho é um monte social e tal Fica lá preso dentro de casa, a mãe dela acabou herdando uma casa da avó Que tinha morrido Daí eles vão e se mudam pra essa casa, todo mundo Ela, o Charlie, o Peter, o pai e a mãe O pai nem lembra o nome do pai Daí tá, beleza, tudo começa normal Tá acontecendo, a vida continua Daí, do nada, né, o Peter Queria ir numa festa, daí inventa uma história pra mãe dele Fala assim, ah, vou numa festa e tal, do colégio, não sei o que Né, e Tô doido, posso pegar o carro Ela fala, ó, leva a sua irmã Ah, mas acho que ela não vai querer e tal Daí tá, a mãe insiste, insiste até que ele leva a irmã Aí tá na festa, ele tá lá Ele quer meio que se livrar da irmã Pra ficar sozinho na festa Que tem uma menininha lá que É o crushzinho dele Daí nesse tempo que ele Meio que se livra da irmã Né, ele vai lá e fica fumando maconha Com o amigo da crushzinha dele Né, e essa menina, Charlie, fica Começa a passar mal Começa a fechar a garganta dela E ela começa a passar mal Daí ela começa a passar mal E vai ficar procurando o Peter Peter Jackson Começa a passar mal E fica procurando ele dentro da casa, né Porque ela não tava sozinha lá Não conhecia ninguém Vai ficar procurando, procurando Até que ela acha ele E fala assim, ó, tô passando mal Não tô conseguindo respirar, não sei o que Daí ele sai correndo Pega ele, ela bota no carro Né, é a caminho do hospital A caminho do hospital Eles estão indo na caminho do hospital E ela não tá conseguindo respirar E não consegue respirar Ela abre a janela E bota a cabeça pra fora Pra tentar respirar Porque ela não tá conseguindo respirar direito Nesse momento aí Ele acaba tendo uma coisa No meio da pista Ele perde o controle E ela bate E ele bate A cabeça dela num poste Ela arranca a cabeça Da Charlie Enquanto ele tá dirigindo Aí ele Não sabe bem o que fazer Fica meio desesperado Às vezes ele vai pra casa Com o corpo da irmã dele E a cabeça Para o carro E deixa a cabeça na frente do carro Caída E vai dormir No outro dia A mãe dele Acorda Que ia no mercado E tal Ele ouve tudo Né E ele tá lá Sem pregar o olho O olho Parecendo dos Do jaboticaba gigante Né E ela Vê a criança Que a menina morreu Né E muda um berro E tal Eles enterram Ele se sente culpado A mãe dele não fala nada O pai não fala nada Ele se sente O Peter Que é o irmão dela Se sente preocupado Porque ele tinha Uma maconha E aconteceu tudo isso Né E fica tudo Subocupado Nossa E aí Começa a sofrer Começa a ter umas coisas estranhas Começa a passar mal Sentindo Essa coisa na garganta Esse A garganta fechando E não Não sabe o que fazer E fica Naquela loucura E se sentindo cada vez Mal e mal e mal Né E a mãe também Começa a ter uma sessão Com uma mulher Chamada Joanne Que diz que consegue Falar com a filha dela morta Se quiser Daí Vai tempo Vai tempo Vai e ela consegue falar Mas aí tipo Acontece alguma coisa estranha Porque essa menina Volta meio endiabrada Né Esse espírito Volta meio endiabrado E começa meio que Assombrar o Peter Assombrar todo mundo Né E a mãe querendo Se livrar disso tudo Né E tem as anotações Lá um caderninho Que era da Charlie Que ela desenhava Ela tentou jogar no fogo Ela começa a pegar fogo Ela tenta apagar o fogo Desse caderno E lá ela começa a ser Assombrada Né E não entendendo nada Nessa parte do fundo Eu fiquei meio confuso Fica meio confuso Não sabe o que tá acontecendo Só aquele suspense Não acontece nada demais Mas tem aquele suspense todo Aquela loucura Tu não sabe o que tá acontecendo E quem que é essa menina Porque quem é Quem é esse tal Espírito que voltou E tu fica meio confuso Fica meio perdido No que tá acontecendo Daí Né Tá Vai indo Vai indo Até que o Peter Acaba sendo Possuído Pelo espírito E se quebra a cara inteira Batendo a cara Na cadeira dele Lá no colher Daí ele vai pro hospital Ele vai pra casa Ele vai descansar Daí a Anne Que é a mãe dele Fica desesperada Pede culpa pra ele Porque tinha Meio que surtado com ele Porque achava que ele tinha matado Na verdade ele matou De uma forma negligente Mas ele matou A menina Daí Ela começa ficando louca Ela vai e sobe no soto E vê O corpo da mãe dela No soto Já tava um tempão lá Sem cabeça No soto Daí você começa a ver Os espíritos E as pessoas Que estavam ali também Uma loucura Esses espíritos Eles não sabem o que que é Não devem entender muito bem O que que é Só que papo vai Papo vem Né Acabam morrendo Todo mundo A Anne Também Fica possuída Né Por um espírito Da Pelo que eu entendi Né A Anne fica possuída Por um espírito Da avó Né Que é A mãe dela No caso Né Possui a mãe deles Que é a Anne E a Daí A Chargy Acaba sendo Possuindo o corpo do Peter Matando a alma dele Possuindo o corpo dele Daí eles vão ali Tipo um Não sei explicar bem Tipo uma casa na árvore Entrando nessa casa Tem vários espíritos Tem o corpo da avó dele Tem o corpo da própria Charly Sem cabeça Né E tal Peter No caso Com a Charly Dentro do corpo dele Né Daí chega lá Aparece essa Essa mulher Chamada Joanne Essa Joanne Fala assim Bem-vindo Charly Você Não precisa ficar Estranhar isso Você É uma das Rainhas do inferno Uma das quatro Rainhas do inferno Você é bem-vinda E todos Começam a adorar Ela E ela é uma Reencarnação Das quatro Rainhas do inferno Então é um filme Legal Né Mas Tipo Deixa aquela coisa O tempo todo Aquela coisa Na Na tua cabeça Tu não sabe bem O que tá acontecendo Sempre que esperando Alguma coisa acontecer Mas nada acontece Dá aquela Sensação estranha Tá sempre alguma coisa Faltando Sempre alguma coisa acontecendo E tu não consegue pegar É um filme bem legal de ver Chama Hereditário Recomendo vocês a ver Tira suas conclusões Pode ser um pouco confuso Talvez pra alguém Ou Desse estilo de filme E não goste Mas eu achei bem interessante Recomendo todos a ver Né E é isso aí galera Até Amores